Há uma insistência nas leis de anistia em declarar isto, em excepcionar isto. Isso quer significar que os servidores públicos, civis e militares, têm que ter um tratamento diferenciado, porque são servidores do Estado, são servidores públicos. Isso não significa que os demais que não sejam servidores vão ter prejuízo, não vão ter prejuízo. Agora, só que puseram os servidores públicos, civis e militares no mesmo saco e querem dar o mesmo tratamento. E com isso querem retirar a pensão militar e querem retirar outros direitos que são próprios do servidor público civil e do servidor público militar. Em virtude de tudo isso, minha gente, eu só quero dizer, e o Suárez se referiu a isso, as pessoas realmente, e o Baeri também, quando caçados, ficaram proibidas de trabalhar assim. Se você consultar o decreto-lei 314, de 13 de outubro de 67, aquele malfadado decreto que trata da lei de segurança nacional, lá está dito no artigo 48, proíbe o trabalho aos denunciados por atividade política. está aqui, está na lei, feita por eles. As grandes organizações onde se colocaram, todos que foram caçados, recebiam relatórios em relação de todas as pessoas que foram punidas pelos atos institucionais para serem sumariamente demitidas. Isso foi o que aconteceu, foi a saga que nós vivemos. Para ter que sustentar uma família, cuidar dos filhos, da educação dos filhos, e vencer as barreiras e as dificuldades que estavam ainda por vir, por conta da permanência da ditadura até 1985. Em 96, eu fui na companhia de um companheiro, que eu não vou citar o nome, que era um autodirigente do Partido Comunista Brasileiro, nós fomos ver um terreno, a gente estava pensando em adquirir, fazer uma sociedade, quando eu fui pegar o relatório acerca da minha atividade política, lá apareceu que em 96, eu andava na companhia do senhor fulano de tal, numa tentativa de me incriminar, de me tornar uma pessoa assim, visada. Vocês vejam o absurdo em 96. Será que não continuamos sendo vigiados? Será que não continuamos sendo perseguidos? Porque as restrições permanecem. As punições estão aí para demonstrar isso. E mais, quando a gente fala em regime jurídico, que é o nó górdio da questão, é o regime jurídico. Resolvido isso, todos os problemas serão resolvidos. Eles vão ter que assegurar todos os direitos que são assegurados, normalmente, aos militares em atividade. Tem que resolver isso, porque eles querem nos colocar no regime do anistiado político. E criaram uma armadilha. Se você for à comissão de anistia, pleitear um benefício da Lei 10.159, você não recebe mais proventos, agora você recebe reparação econômica. Você não vai receber mais pensão militar, você vai receber, o seu dependente vai receber uma reparação. Veja que é o absurdo que é isso. O absurdo que é isso. Os nossos vínculos, eles permanecem. Até hoje. O imposto de renda, que eles querem negar hoje, sabe desde quando nós descontamos o imposto de renda? Recuo há uns 10 anos, para trás de 64, a gente já estava descontando o imposto de renda. E para quem vai ficar esse dinheiro que se acumulou até nós obtermos a isenção do imposto de renda? Em 2003, 2004? Vai ficar... Que fundo de pensão é esse que eu constituí? Vai ficar para quem? Vai ficar para eles? Eu tenho direito a esse fundo de pensão. A minha família tem direito a esse fundo de pensão. não pode ser negado. Os nossos pagamentos, isso para caracterizar os nossos vínculos com a administração, que justifica essa nossa luta pelo nosso regime jurídico. Nós nunca perdemos esse vínculo com a instituição militar. Nós fomos afastados da carreira, mas não da instituição militar. Os nossos pagamentos sempre foram feitos e com base em verbas orçamentárias, cuja previsão era feita anualmente. Está lá escrito. Em nativos e pensionistas. Essa era a rubrica da verba que nos pagava os nossos salários e que nos paga até hoje. pensão militar, que a gente contribui durante muitos anos. O fato de não termos perdido a condição jurídico militar. Por que eles continuam negando esse nosso direito a esse regime? Eu apenas quero dizer aos companheiros que me permitem, pedindo lá da Adnan, Adnan vai apresentar, traz aqui para conhecimento dos senhores, aquilo que poderia ser a carta do Rio de Janeiro. Eu peço, inclusive, ao Baeri depois, porque isso aqui não é um documento último. Nós temos que celebrar esse encontro, esse acontecimento, e marcá-lo, como sendo um instante em que uma oportunidade se abriu. Uma esperança também fez crescer em nós a ideia de que essa página poderá ser virada e poderemos alcançar esses direitos que estamos há tantos anos reclamando pela via judicial e pela via administrativa. Só vou ler dois trechinhos só e encerro a minha palavra. As entidades que atuam em defesa dos militares perseguidos pela ditadura e que foram retirados de sua carreira por um ato de força sem direito a um julgamento justo pelo crime de terem permanecido fiéis a um governo legalmente constituído em virtude do grande debate que se instalou no país com as ações e procedimentos da Comissão da Verdade visando a apuração e a identificação dos autores dos crimes praticados durante o regime de exceção vem por seus membros e associados enquanto cidadãos em prestar o seu apoio e a sua irrestrita solidariedade a essa comissão e renovar o seu repúdio às barbáries praticadas por esses agentes e ao mesmo tempo manifestar o seu sentimento de respeito e apreço às famílias daqueles que pereceram vítimas dessas violências. saltando aqui o documento o que se percebe e o que temos registrado até hoje é a existência de um deliberado propósito de retardar o cumprimento da lei de anistia o que denota a existência ainda dos ranços autoritários de setores, sobretudo do estamento militar que não quer encerrar esse triste momento da vida nacional que infligiu muitos sofrimentos aos brasileiros 49 anos depois de atingidos em seus direitos esta longa espera tem gerado um grande contencioso do Estado com os anistiados os militares do círculo de praças que já deveriam estar anistiados pelas anteriores leis de anistia só agora e com muitas restrições estão tendo seus pleitos examinados pela burocracia militar mesmo assim até o Ministério da Justiça por suposta pressão militar ignorando normas de direitos adquiridos vem revogando portarias que reconheciam direitos o Estado brasileiro através das forças singulares continua qualificando os ex-caçados como anistiados políticos militares ao invés de militares in nativo não fazendo com que retornem ao status quo ante mesmo sabendo que anistia é a volta à situação anterior colocando num segmento à parte para segregá-los dos demais companheiros de caserna e no final eu apresento nesta carta a Adnan apresenta nessa carta um conjunto de pleitos um é pedindo a intervenção da Presidente da República da Presidente da República nesse assunto ninguém tem poderes para mudar o regime jurídico dos militares a não ser a Presidente da República conforme dispõe de exposição contida no artigo 61 letra F da Constituição Federal são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que dispõe sobre militares das forças armadas seu regime jurídico provimento de cargos promoção de estabilidade remuneração reforma e transformação e dentre os outros assuntos nós pedimos que seja reafirmada a competência do Ministro da Justiça porque as portarias deles estão sendo mudadas não estão sendo cumpridas vai para o Ministério da Defesa ou vai para o Ministério que tem aqui e não estão sendo cumpridas e que as portarias editadas hoje tem outro modelo de redação porque da forma como está redigida é que está ensejando essas interpretações equivocadas absurdas, ilegais promovidas pela AGU nas conjuros desses ministérios não se pode dizer declarar anistiado pela lei tal que declarar anistiado anistiado já foi concedido há muito tempo quando muitos poderiam dizer conceder anistia a fulano de tal nos termos do artigo 8º do ADCT cujo regime jurídico é tal regulado pela lei tal que é o estatuto dos militares e como tal reconheceu o seu direito e indicaram os benefícios promoção, pensão militar correção do seu tempo de serviço percepção de gratificação previstos na lei 10.559 mas não eles põem na frente a lei 10.459 o resto é consequência é o contrário a lei principal que gera todos os nossos direitos é a lei maior é a lei que irriga demais e tem mais Vicente Sernic no mandato de segurança 144 se não me falo a memória já dizia julgando o caso de um companheiro nosso o Ferro Costa já dizia a lei de anistia seguinte complementa a anterior porque senão se nós fôssemos só anistiado pela lei de 79 nós permaneceríamos nos postos em que fomos caçados o nosso posto não teria sido modificado então a lei seguinte complementa a anterior como a 10.559 tem que complementar a anterior ela não pode restringir direitos até porque ela está regulando um dispositivo um dispositivo constitucional o regime do anistiado político de que trata o artigo 1º da lei 10.559 não se aplicará e nem excluirá direitos de servidores públicos e civis militares já anistiados que tenham um regime jurídico próprio que se encontra ao abrigo de normas legais e constitucionais uma vez que só foram excluídos da carreira e nunca da condição jurídica que está sempre mantida desde as suas caçações que o advogado-geral da União ele tem que ser chamado põe a termo as interpretações isoladas dos seus membros que atuam nas concedorias jurídicas dos ministérios e que estão a descaracterizar os reais propósitos e objetivos da anistia ao estabelecerem com suas interpretações restrições e a retirada de direitos anteriormente concedidos por leis constitucionais que as pensões militares sejam concedidas aos beneficiários do militar anistiado da forma como dispõe os estatutos militares no seu artigo 50 inciso 4 combinado com as leis 3765 de 4 de maio de 60 a MP 2215 de 2010 de 2001 assegurando-se as suas filhas em qualquer condição o mesmo direito e para dirimir com as quais dúvidas encerrando as resistências da burocracia militar apresentam como proposta o decreto anexo que repõe os direitos que estão sendo sonegados em virtude de distorcidas interpretações da lei de anistia é um decreto onde a gente pede reafirma a necessidade do governo confirmar que o regime jurídico dos anistiados políticos é o regulado pelo estatuto dos militares muito obrigado